Instituto Filosófico de São Francisco de Sales, Sábado Né, realiza seminário acadêmico e analiza o documento do Papa Francisco Né, com a bala da Tocí. Seminário é dar parte e a preparação para a visita do Papa Francisco Né, Maitim Orestes. E o seminário é orador Padre Plácido Freitas no Padre Agostinho Soares, que é a perspectiva filosofia e teologia, com a bala da Tocí. E a manhã deve cuidar do ambiente, a produção de oi-oi, deve mudar o ciclo natural, e deve mudar a climática no tempo do que oi-oi, não é o tempo. O Papa é uma situação que é muito importante, porque o que oi-oi, deve mudar a emergência climática, problemas ambientais, etc., é a causa principal doi-oi e oi-oi é o tempo. O que é o que é a revolução industrial, é o que é natural. O que é o que é o mudança climática, o momento é o ciclo natural, a natureza não está creada. Agora, nós temosuten os ons e o que é o problema que é o que é o mudança climática? O problema é a mudança climática. Rai, manas, badadão. E rai, manas, badadão, afeta botot. Afeta aima, afeta animal, afeta aile, etc. A rai é o primeiro número um. E não é também também, a gente vai se reparar lá, para dar um gás efeito estufa, não é normal. Mas também também intervenção, e não é o que a gente vai fazer, é mas já. Dizemos que a fábrica, os processos irneis, quando a gente vai fazer o nosso trabalho, o clima não vai morrer. O clima não vai morrer, mas é uma alteração irnei, mas que a gente está morrer. Irnei, mas isso é preocupação. O poluição vai se vê estufa, a gente vai morrer, mas que vai morrer. Isso vai ser balaré, Nós já estamos longe. Nós já estamos longe. Nós já estamos longe. Nós estamos longe. Em português, o norte está longe. Em português normal, o tempo está longe. Mas agora nós ainda estamos longe. Nós estamos longe. Participa em seminário acadêmico que os estudantes de Amutuc Atos Tolorescim. Santina de Jesus Tito Silva, GMN.